O futuro governo de São Paulo anunciou nomes para ocupar secretarias estaduais a partir do próximo ano. O anúncio foi feito pelo coordenador do grupo Guilherme Afif Domingos. O bolsonarista e deputado federal capitão Deirite, do PL, vai comandar a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O pastor Roberto de Lucena, do Republicanos, será o secretário de Turismo. Lucena já ocupou o cargo entre os anos de 2015 e 2016 durante a gestão de Geraldo Alckmin. O presidente do PSD e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, deve ter o nome confirmado como novo secretário de governo. O médico infectologista Esper Callas vai assumir o Instituto Butantan. Já a procuradora-geral do Estado, Inês Coimbra, seguirá no cargo. Há poucos dias, o governador eleito, Tarcísio de Freitas, já havia anunciado outros quatro nomes para a próxima gestão. Renato Feder vai assumir a pasta da educação. O médico e ex-deputado, Eleus Espaiva, será o secretário de Saúde. O advogado, Arthur Lima, vai para a Casa Civil e a procuradora, Natália Rezende, assumirá a pasta de infraestrutura, meio ambiente e transporte.